Bem com vocês, sejam muito bem-vindos aqui à minha página no Facebook ou no meu canal do YouTube. Essa aula tá sendo gravada, vai ser gravada aqui ao vivo na minha página do Facebook. Hoje é dia 18 de janeiro de 2020 e agora é 11 horas da manhã. Então, se você não estiver assistindo essa aula ao vivo e quiser acelerar um pouquinho, pode acelerar, tá? Tá? Lembrando que a aula ao vivo tem participação do pessoal, então eu faço essa interação. Se você não gosta desse tipo de aula, eu te aconselho a assistir, né? Acelerar ou deixar no mundo, viu? Oi, Carole! Então, quem estiver chegando aí já vai me dizendo. Bom dia pra vocês! Tudo bem? Quem que tá por aí? Vai falando pra mim! Já vi só a Carole por enquanto. Tem mais gente aí ou não? Bom dia! Vai, Luizinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui à minha página. Deixa eu tirar o som disso aqui, né? Pra poder acompanhar vocês aqui. Bom dia! Vai, Luizinha! Tá aí também! Tá aí também! Elaine Brito tá aí também! Então, ó! Cortei! Cortei meu cabelo! Tá precisando, né, Carole? Cortei sim! É... Eu vou pedir pra vocês, então, quem tá chegando, já dá o like, já compartilha. Vamos fazer essa aula ser bem animada, viu? Márcia, tudo bem? Regina? Vai falando aí quem tá aí. Que prazer ter vocês aqui comigo. E aí, já compartilharam? Já deram like? Já tem bastante gente aí? Marta Mendes, Regina, Solange... É isso aí! Vamos curtir e vamos compartilhar, né? Pra mais pessoas aí assistirem aqui a nossa aula, tá? Então, se vocês puderem compartilhar nos grupos que vocês pertencem, eu agradeço, viu? Cozinei, tá por aí. Vamos ver se eu consigo compartilhar em alguns lugares. O Facebook me segura, gente. É verdade, eu não consigo compartilhar, tá? Mas eu vou tentar aqui enquanto vocês vão chegando. Vou ver se eu consigo. Olha, só tá aparecendo aqui cinco compartilhamentos pra mim, hein? Pouquinho, hein? Compartilha, coloca meu nome, tá bom? Pode fazer isso, tá? Coloca lá, Antônia Pires. Que dá tudo certo. Quem mais que tá chegando por aí, vai falando pra mim. Pra eu ver. Já tem bastante gente, hein? Olha, já tem bastante mesmo. Então, vamos começar, gente? Hoje eu vou fazer... Na semana passada lá no YouTube, eu fiz uma caixa. Pra quem não assistiu, assista. Tá lá no meu canal do YouTube, Antônia Pires Artesanato. Vocês me encontram no Instagram como Antônia Pires Artesanato. E aqui no Facebook, Antônia Pires Artesanato. Não tem como não me achar, hein? É o mesmo nome, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá por aí. E vamos começar, hein? Hoje eu vou fazer uma placa bem legal, que é pro cantinho do café, que é uma placa que vende, né? Cantinho do café é fazer e vender. Então vamos ver se eu consigo fazer aqui, se vocês gostam. Essa placa já tá no site da Art Country, tá? A Mônica falou pra mim. Então vamos lá, viu? Mimi lá da Argentina, bem-vinda, Raquel, Luisa. Olha quanta gente. Bastante, viu? Bastante gente. Ó, vou baixar pra gente já começar, tá certo? Vou mostrar pra vocês o kit. Coloquei até o nome do café virado ao contrário, porque a câmera aqui do Facebook é espelhada, tá? Carole já me mandou estrelas, muito obrigada, Carole. Pra quem não sabe, essas estrelas é uma nova ferramenta do Facebook pra vocês ajudarem aqueles que são criadores de conteúdo, no caso eu, com uma contribuição financeira. É só clicar aí, tá? E aí vocês podem ajudar pra comprar coisas pra melhorar aqui, né? Já comprei meu ventilador, agora eu tô focando na iluminação, tá certo? Suzy, obrigada por ter compartilhado. Olha, Ponto da Arte tá aí, de Belo Horizonte, que vende as tintas da Full Color. Vou baixar, tá? Pra gente começar. Aí vocês vão me dizer se a imagem tá boa. Olha, é isso aqui que a gente vai fazer. O certo aqui pra mim é assim, mas eu vou colocar o contrário só pra vocês verem, tá? Eu já até adiantei um pouquinho. Tá dando pra ver legal, gente? Digam aí pra mim. Marta, Regina Furlaneto, Ioli, tudo bem com você, Ana? Tem bastante gente aí, viu? Muito obrigada, Margarete, Rosemary, Rose, Fátima. Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Deu pra ver direitinho? Digam pra mim. Vão mandando aí coração, compartilhando e vão falando pra mim. Eu acho que vai ficar legal essa placa, hein? O que vocês acham? Bom dia, Delma. Bom dia, Marta Godoy. Tá ótimo, né? Então vamos começar? Lembrando que esse kit aqui, olha, todinho do jeito que ele tá, já tá no site da artcounting.com.br. Vocês conseguem comprar lá, ou quem já costuma comprar com a Mônica no bazar ou de uma outra maneira, pode comprar com a Mônica. Lá no site tem o telefone da loja, tá? Não sei se ela vai conseguir entrar aí. Então vamos lá, hein? Ó, as tintas e auxiliares da Fulcola que eu vou usar. É, a Ponto da Arte tá aí lá de Belo Horizonte que vende. A CTA Tintas, eu vi que ela tá aí também. Ela também vende as tintas da Fulcola, tá? Então vamos lá. Vamos começar? Bom dia pra quem eu não falei. Rita Anzi tá aí. Um beijo na Ingrid. Da onde? Belo Horizonte é o ponto da arte que tá aí, viu? Gesso, Carol. Olha, olha. Ó, ela tava aí agora um pouquinho. Vou só separar isso aqui pra gente começar, tá? Tudo que eu fiz aqui eu vou fazer nesse pedaço pra vocês verem, tá certo? Primeira coisa que eu fiz, gente, antes de mais nada, foi fazer a parte do estêncil aqui. Pra fazer a parte do estêncil, ó, eu usei o gesso acrílico da Fulcola. Gosto de usar o gesso, por quê? Porque ele é bem macio, é mais fino, então o resultado fica do jeitinho que eu gosto, tá? Beijos pra você, Ingrid. Beijo grandão, viu? E aí, eu fiz aqui com esse estêncil das benditas criações, ó. O nome, o número dele é 9379. Alguém pode digitar aí pra mim, gente? Por favor? Ó lá, a Ponto da Arte colocou aí o telefone, né? 9379, ó, Benditas Criações, é um dos estêncils que o Nauri tem, ó, benditascriações.com.br. Esse aqui é de craquelado, fica bem legal, tá? Em Curitiba é o Arome Arte, Marta. Mas a CTA Tintas que tá aí, vende toda a linha e manda pro Brasil inteiro. Vamos começar, então? Vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Eu não vou fazer agora, porque tinha que secar, tal, né? E eu gosto de deixar ele bem sequinho, tá bom? Oi, Cíntia! Obrigada, Carole! Ó, como eu disse, o gesso acrílico. Usei uma espátula, vocês podem usar até cartão de crédito, qualquer coisa que vocês tiverem. Coloquei aqui, peguei o gesso aqui na parte de trás e fui passando assim, ó. Eu deixo a minha espátula nesse, assim, ó, não encosto ela aqui e nem faço assim. É assim, ó. Tá? Ó, e fui passando. Lembrando que assim que vocês terminarem de usar o gesso acrílico com estêncil e com a espátula, já tem que limpar, gente. Já põe pra lavar, já limpa tudo, tá bom? Renata Souza, obrigada pelas estrelas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tá bom. Olha, o meu pincel que eu uso só pra alguma laca tava no álcool, um álcool acima de 70%. E aí, ó, eu vou passar, inclusive, sobre o gesso, tá? Isso também vai selar esse gesso pra ele não puxar muita tinta, tá bom? Até aí alguma dúvida? Márcia. Márcia. Oi, Maria Cristina, da Baixada Santista. Ângela Lopes me mandou estrelas, Ângela, obrigada, minha querida. Bom dia pra você, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Passei aqui, vou deixar secar e vou passar aqui também, olha, nos meus apliques, tá? Talvez a aula demore um pouquinho hoje, né? Porque são várias etapas aqui, mas eu espero que vocês gostem do resultado final, tá bom? Então, Carla Rocha, de Portugal, bom dia, como vai? Márcia Vup, Daniela Medéia, tá por aí? Miriam Ruiz, Márcia Vete, Meire, enquanto eu vou passando aqui, eu vou ler nos comentários de vocês. Maria José, do Uruguai, Neuzi, bom dia. Bernadette das Graças Maciel, bom dia, minha querida, obrigado por ter compartilhado. E aí, todo mundo que tá aí já compartilhou? Olha esse aplique, gente, que coisa mais linda. Esse eu nunca usei, vai ser acho que a primeira vez que eu vou usar aqui nas minhas peças, tá? Camila, obrigada pelas estrelas. Olha, gente, muito obrigada a vocês que mandam essas estrelas, vocês não têm noção como me ajuda, viu? Obrigadão mesmo, Camila. Maria Cristina Miller também mandou estrelas, gente, olha, obrigada. Maria Inês, Juliana do Acre, bem-vinda. Ana Tavares tá aí, ó, terminei de usar, vou guardar o restinho aqui, ainda vou puxar um pouco aqui, ó, com o meu pincel. Terminei, ó, direto no álcool, gente. Já passo e ele vai limpar aqui, ó, meu pincel. Vou guardar, vou tampar meu potinho do álcool, porque álcool evapora, tá? Se vocês não deixam, se vocês deixarem aberto, gente, ele evapora rapidinho. Oi, Patrícia, avó, Iede, Cosme, obrigada. Érica Andrade, Camila Bittencourt, Alzeny. Não, eu te vi, Márcia de Castro, Célio, olha, todo mundo que tá me acompanhando, muito obrigada mesmo, tá? Ó, já passei, vamos secar. Enquanto eu vou secando aqui, eu vou lendo os comentários de vocês, tá bom? Agora é a hora que vocês têm de me ajudar, gente. É hora de vocês darem like, compartilharem, que vocês não vão perder nada enquanto eu tô secando, tá? Célia Rodrigues, obrigada pelas estrelas, muito obrigada. Olha, eu já ganhei 275 estrelas hoje. Tá aí a meta que é pra eu comprar meu equipamento de iluminação. Que bom, gente, que vocês gostam. Tô passando, vou lá, tá em color, Cristina. Olha, você tem a tinta, tá com a promoção, ó. Ó, 10 PVA fosco, mais 10 betumes, com 20% de desconto. Só chamar ela no WhatsApp. Tá gravado, vai ficar gravado, Eliane. Compartilha, assim você não perde. Aí você entra no seu perfil, vai estar lá, tá? Mari Santos. Vocês podem usar com uma laca incolor ou com uma laca indiana. Eu tô usando a incolor, tá? Não, eu acho que tem a estrela aí, quando você clica, eles mostram o valor. Janaína, bom dia, Tânia Roquette, Simone. Olha, que delícia, viu? Cheio de gente aí, muito obrigada. Ó, já setei. Agora eu vou aqui, ó, com a minha lixa. Essa aqui é 320. E lixo, tudo só aqui, tá? Essa lixa é da GRID, vocês encontram em lojas de artesanato. Acho que lá na Mônica Pimenta tem, na ArtCounting. Vocês encontram no site da GRID, gridbrasil.com.br. Inclusive no site da GRID, se vocês usarem o cupom ANTONIAPIRES, tudo junto, em letra maiúscula, vocês ainda têm desconto, tá? Alejandra, do México, bem-vinda. Ó, estamos internacionais aqui, hein? México, Uruguai, Argentina, Portugal. Bom dia, Regina Helena. Gente, eu me encantei nesse daqui, viu? Esse modelo de aplique aqui, que a Mônica tem, com isso aqui, tem de vários modelos, viu, gente? É um mais legal que o outro lá, tá? Ó, vou deixar aqui do lado. E vamos lá. Vou passar aqui também. Carole, me mandou mais estrelas, a Balbina também, obrigada, gente. Ó. Vou aproveitar e deixar mais um pouquinho aqui. Aqui do lado. Fátima Marise me mandou estrelas também, obrigada, Fátima. Muito obrigada, gente. Só tenho a agradecer a vocês, viu? Eu, o craquelê, eu fiz com esse extenso aqui das benditas criações, ó. O nome dele é 9379, a referência. Olha que extenso legal, gente. Essa é só uma opção, dá pra fazer de outras maneiras, tá? Terminei de passar a goma laca, eu vou entrar agora com a base acrílica branca, tá? Da Full Color. Por que que eu uso a base, gente? Essa base, além dela me ajudar também na proteção do MDF, ela faz eu até economizar um pouco de tinta, tá? Por causa da pigmentação dela. Ciciri, obrigada pelas estrelas. É, isso mesmo, Carole. Estêncil e o gesso acrílico, tá? Que foi... Cadê o gesso? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tudo da Full Color, tá? Aí eu vou pegar aqui, olha, meu rolinho. E vou passar aqui, ó, em cima disso aqui que já tá bem protegido com alguma laca. E eu vou dar uma proteção um pouquinho maior. Essa placa é bem grande, viu, gente? Eu vou passar a medida pra vocês. Se a Mônica não tiver aí, eu passo pra vocês verem. Oi, Sandra! Sandra Bochá, bom dia! Vou deixar aqui, secando um pouquinho, e vou passar aqui também nos meus apis, tá? Ó. Vou passar em todos essa base acrílica, tá bom? Pra não correr o risco de escorrer aqui do lado, olha, eu pego com o meu rolinho, tiro bem o excesso aqui, ó, pra não ficar encharcado, tá? Bom dia, Cleonice! Bem-vinda! Deixa eu colocar aqui, gente, que, ó, fica saindo do... Ruth, bom dia, Denise! Ó. E eu vou passar aqui em todos os apliques, tá? Tudo depende... Eu vou passar aqui o branco, devido ao trabalho que eu vou fazer neles, tá? Em alguns casos, você pode ir direto com a tinta ou com o gel envelhecedor, mas nesse caso, eu vou fazer um fundo. Claro que vocês vão entender porquê, tá? Nair Silva, muito obrigada pelas estrelas! Olha, já alcancei 535! Gente, vocês são muito legais! Ruti, tá aí pra mim? Mostro, mostro, Carla! Ó, é esse aqui, ó, gesso acrílico, ó. O meu tá lá no fundo, ó, esse é o pote grande, porque eu uso bastante. Tem o pote pequeno, mas ele não tá por aqui agora. Mas tem um potinho menor, tá? Tem esse grande e tem o menor. Se não, eu ia mostrar pra vocês. Senir, obrigada pelas estrelas! Muito obrigada, gente! Olha, eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês, viu? Brigadão mesmo! Não precisa ficar aquela cobertura perfeita, tá? Mas eu quero só colocar um fundo aqui em todos eles aqui, tá? Olha essas xícaras, gente! Olha que coisa mais fofa, gente! Uma gracinha, né? Bom dia, Laenibica! Bom dia! Mas é o da Full Color, o... Denise? Porque o da Full Color não é líquido, não! Ele é uma consistência bem legal da gente trabalhar. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Peraí que eu já mostro, tá? Vou só terminar aqui de passar a base. E aí, eu já mostro pra vocês, tá bom? Ó, já passei em tudo, certo? Obrigada, Rosângela! Macrina Melo! Ó, deixa eu pegar uma aqui, uma espátula com o pé. Ó, não é líquido, tá? Ó, ele é consistente. Acho que tá dando pra ver? Acho que tá, né? Não é líquido, não, tá bom? Esse aqui é o da Full Color, de outra marca eu não sei. Ana Sola, obrigada por ter compartilhado! Obrigadão, gente! Pra todo mundo que já compartilhou, muito obrigada, viu? É, acho que não é não. Esse, pelo menos, o que eu tô usando aqui não é... Líquido, não, tá? Ó, vou colocar aqui pra secar. Vou deixar aqui separado. Pra gente voltar na placa. E vamos lá! Bom dia, Inês! Tudo bem? Jussara Machado, bom dia! Deixa eu ver se secou. Deixa eu só secar só um pouquinho, tá? Enquanto eu vou secando, eu vou lendo aí os comentários de vocês. Quem mais que tá por aí que não me falou bom dia ainda, hein? Quero ver! É, pastosa, é isso aí! Quem sabe um dia, Ana Sola, de onde você é? Bom dia, Valdir Reis! Nilva, paixão! Olha, tô vendo bastante gente que faz tempo que eu não via. Sejam todos bem-vindos! Marimontes, tá por aí. Vai falando pra eu saber de todo mundo que tá aí, viu? Obrigada, Sene! Edneuma, João Roberto, Campina. É, não tá tão longe. Nancy, Luzinete, Rita, me mandou estrelas! Obrigada, Rita Martins! Neuze, Adriane, Jô Nogueira. Obrigada, gente! Eu agradeço vocês do fundo do meu coração, viu? Ó, nós vamos fazer essa parte aqui, olha, primeiro, tá dando pra ver aqui, ó, o craquelado feito com gesso aqui, tá? Obrigada, Nancy, é uma delícia receber bom dia de vocês, viu? Bom dia, Janogueira! Tá aí, Lúcia! Bom, vamos lá! É, eu coloquei que eu ia continuar usando, né, os... Os lançamentos da Full Color, né? Então, eu vou mesclar lançamento com algumas coisas que eu já tinha, tá? É ótimo, Jô! Tanto gesso, como volume, tá? Ó, vou usar esse daqui, que é um já envelhecedor, Niquelado, vamos lá, hein? Bora começar! Agora que a gente vai começar a parte boa, né? Em lojas que vendem produtos para artesanato, Marina Inês, o ferro dourado, ó, Esse ferro dourado e esse Niquelado são lançamentos da Full Color. Agora eu vou usar um que eles já lançaram há um tempo atrás, ó, que é o verde dourado, mas que é bem lindo também, tá bom? Então, Cássia Serrano, Dalva, bom dia! Ó, os três tons, tá? Niquelado, ferro dourado e verde dourado. Deu pra ver os tons deles, né? Opa, deixa eu fechar aqui. Pronto. Agora vai começar a parte gostosa. Bora lá? Vou pegar meu pincel, ó, esse aqui é da Royal Majestic, quem manda pra mim é a Jules Santiago, pincel largo, macio. E vou pegar um pouco de cada aqui, ó, sem me preocupar muito em como eu tô pegando, tá? E vou passar aqui, ó. Eu quero que apareçam os tons aqui, tá bom? Vou tentar colocar aqui nesse meio, sem borrar. Vamos ver se eu consigo, hein? O gel envelhecedor, gente, ele tem essa textura transparente, por isso que vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, tá até ficando mais... acentuado, certo? Pra não ficar marcado, né, a pintura, aí o que vocês fazem, ó? Pega, faz umas pinceladas compridas, assim, ó. Aqui vai ficar os veios, né, parecendo as riscas do pincel, mas não vai parar no meio a pintura, tá bom? Então, ó. Vai pra lá, vem pra cá, ó. Conseguiram ver? Conseguiram, né? Obrigada, CTA, pelas tintas, olha, pelas estrelas. A CTA tintas também, né, vem de toda a linha da Foucola, tá? E vou passar desse lado aqui também, tá bom? E aí, os três tons da esse tom aqui que eu quero. Eu não queria nada que ficasse muito escuro e nada que ficasse tão claro. Ó, CTA tintas tá com promoção, né, das tintas da Foucola. Até aí, tudo certo? Olha aí. Deu pra ver? Deu, né? Helena, bom dia. Heloísa Helena, né? Tudo bem com vocês? Ó, vou secar, tá? Pra gente continuar. Vai falando aí quem tá gostando. Preciso saber se vocês estão gostando pra continuar, hein? Oi, Cícero, bom dia. Eita, bom dia. Aproveita pra me falar bom dia enquanto eu tô secando, porque aí eu consigo responder, hein? Tá gostando, Luzinete? Que bom! Com o extenso, Sara. O extenso das benditas criações e gesso acrílico, tá? Compartilha, que aí você consegue ver do início como eu fiz. Eu expliquei direitinho. Elisângela Guizo me mandou estrelas. Muito obrigada, Elisângela. Muito obrigada. Olha, já estamos com 720 estrelas. Brigadão, viu? Ficou, ficou lindo misturado? Ó, vou até tirar o excesso aqui com o meu dedo mesmo. Oi, Tânia, Filipine, tudo bem? Conseguiu, Patrícia? Ai, que chique! Tira uma foto de você me assistindo aí na TV e me manda. A CTA Tintas que tá aí, ela vende, gente. Coloca aí seu telefone, CTA pra meninas que estão perguntando. Tá? Vocês encontram também na Pontos da Arte, em Belo Horizonte. Vocês encontram em Garapé, em Minas Gerais. Vocês encontram também em Tudo na Caixa, em Brasília. Arte e Decor, em Porto Alegre. Olha que outro lugar! A Articaltrim que vende o MDF também vende as tintas da Fupolor. Bom dia, Luzia! Tudo bem? Deixa eu ver se secou. Secou. Aí agora a gente vai pegar, ó, a lixa 320 mesmo, tá bom? E eu vou lixar isso aqui porque eu quero que apareça o branco do meu gesso aqui, tá? Ó. Estão conseguindo ver? Ó, daqui, a diferença pra cá. Oi, Bete! Uma placa pro cantinho do café, Vanessa. Bom dia, Catarina, Lissampaio, Lucilite, tudo bem? Ó. Não precisa colocar muita força, tá? É só pra começar a aparecer. Olha a diferença desse pra esse. Conseguem ver a diferença, gente? ai, Patrícia, é só nós, né? Vai, tira. Ó. Conseguiu? Pronto. Vamos lá. Ó, vou fazer desse lado, tá? ó, não precisa muita força, tá? Pra vocês não tirarem o gel de baixo. Eu quero só tirar aqui do meu gesso. Olha que legal! Ai, que bom que vocês estão aí, viu? muito obrigada pela presença de todo mundo. Aí eu vou deixar aqui e daqui a pouco a gente vai envelhecer. Agora a gente vai fazer essa parte aqui do meio, certo? Ah, então tá bom, Patrícia. Bom, vamos lá, hein? Vamos usar a cola de decupagem também da Full Color. Então vamos lá, hein? E eu vou usar o papel que tá aqui. Esse papel aqui, gente. Ó. Olha que papel lindo. Ele é da Opa, tá? Se alguém puder escrever aí pra mim, ó. Oi, Maria do Carmo. Gostou? Bete, que bom. André dos Santos. 9563, tá? Ó, é da Opa, 9563. Eu acredito que a arte da Isa tem esse papel, tá bom? Oi, Maria, bom dia. Eu já cortei, gente, olha, peguei o tanto certinho que ia dar aqui, ó, e já cortei. Certo? Então dá pra usar isso aqui em outro lugar porque é bem grande esse papel. Vamos lá fazer a decupagem, então? Ih, o povo tá indo embora, hein? Ai, que bom, Loi. Bem-vinda. Isso, brigadão, viu? Ó, vou pegar aqui a minha cola e vou passar aqui, ó, com o meu pincel. E vou fazer por partes, tá? Por causa dessa parte aqui, olha. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar ele certinho aqui pra não ficar torto, né? peraí que ele ficou torto, peraí, vamos tirar. Eu vou ter que passar mais um pouquinho de cola que já vai ter saído aqui, peraí. Tá calor, a cola tá secando super rápida. E o ventilador tá ligado, né? Então, acaba secando bem rápido. Pronto. Vamos de novo. Ó. Vou colocar ele aqui. todo cuidado, né? Pego aqui, ó, um plástico e vou esticar isso aqui, ó. Aí, na primeira aqui, olha, como eu passei cola, eu consigo, ó, eu até posso forçar aqui, ó, com o meu dedo, pra entrar, certo? Bom dia, Solange, Rosa Dark, Solange Fiore, Leia, bom dia, Fátima. Ó. Certo? Coloquei o primeiro, né? Aí, agora, eu venho aqui e vou passar a cola nesse pedaço daqui, ó. Vamos lá. Ó. Tá dando pra vocês verem bem? Usa, Jô, você vai gostar, ela é ótima. Eu amo a cola gel da Foucola. Olha que lindo, gente, vou secar isso aqui, tá? Obrigada, Lenice. Todas na ArtCounting, Tânia, tudo que eu uso de MDF, você encontra na ArtCounting.com.br, viu? É lindo, não é, Dalma? Bom dia, Maria Olga. Bom dia, Lenice, Margareth Cola, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelas estrelas que você me mandou semana passada, Margareth? Vou secar bem. E faltou um pouquinho de cola. Vou colocar. Bom dia, lá. tem loja física, sim. Ele, obrigada pelas estrelas, olha, já estou com 765, brigadão. Será que alcance o mil, e nem da outra vez? Bom dia, Bom dia, Maria Lúcia. Ai, que bom, Leonice, fico feliz, viu? Que você se inspira aqui nos trabalhos que a gente faz. Sequei, aí eu vou pegar essa minha espátula aqui, ó, que é de teflon, ela vai me ajudar a tirar qualquer ruguinha que ficar. Aqui ficou uma ruguinha, aí eu passo. Eu não passo ela em pé, nem deitada totalmente, ó, assim. Deixa eu pôr aqui pra eu assistir. Olha, alguém me mandou estrelas, eu não vi quem foi, gente, me perdoe, viu? Ah, obrigada, Rosa. Ednei está aí também, Dani Costa, bem-vindas, viu? Olha, gente, é impressionante o efeito dessa espátula aqui, mas tem que estar bem seco, tá? Se não estiver seco, gente, vocês rasgam o papel de vocês. Então, ó, eu estou colocando força, ó, com ele assim, nem deitado demais, nem em pé demais, é nessa posição aqui. Não, não rasga, Jô, mas tem que estar bem seco, tá? Se estiver bem seco, dá tudo certo, não pode estar molhado, tem que ter secado bem. Obrigada, Olga, Oneide, bom dia. Certo? Terminou aqui, vamos ser, vamos lixar esse restinho aqui. Pode ser com lixa de unha, e aí, o que vocês acharam até agora? Gostaram? ficou bonito, né, gente? A gente ainda vai envelhecer isso aqui, tá? Um pouquinho, nada demais. Terminei de fazer isso, eu vou passar a cola aqui pra proteger mais, tá? pego a cola da Focolor mesmo, a cola gel que a gente usou pra fazer, e passo. Aí, na hora que você tá passando, pode ser que suba umas bolhas, mas aí ele seca, tá bom? quando secar, olha minha voz, tá sumindo. Quando secar, sai, tá? Obrigada, gente, eu vou tomar um suco que eu tenho aqui, tá bom? Pera só um pouquinho. Preciso tomar água, né? Ficou bonito com esse papel, não ficou? Também gostei, gente. Vou secar, tá? Bebi, Bernadette, bebi. Bebi. E aí, onde subiu a bolha, eu coloco o meu soprador, e a bolha some. E se por acaso, depois de seco, ainda ficar com bolha, aí eu vou com a minha espátula, tá? A CTA Tinta Vende e essa espátula, gente. Vocês encontram também, olha, as tintas da Fucola em Luba do Laque, em Cuiabá, na Ciranda da Arte, em Santa Rosa, que é no Rio Grande do Sul, no Emporio das Artes, em Nova Mutum, a loja da Marilise. Deixa eu ver, aonde mais? Em Goiânia, no Emporio das Essências, no Rio de Janeiro, vocês encontram a Maria da Palha, no estilo da Cris, das Marronzinhas, e tem bastante lugar. Oi, Helena! Chegou, Vera? Bom dia! vou deixar secando um pouquinho mais, enquanto vai secando, a gente vai fazendo a parte dos apliques, porque daqui a pouco eu vou envelhecer isso aqui, tá bom? Olha, aqui levantou um pouquinho, cadê a minha espátula? Onde eu fui, gente? Eu pus em algum lugar aqui a espátula, agora eu não sei onde eu pus. mas daqui a pouco eu acho. Ó, aqui ficou um pouquinho sem cola, peraí. Beleza, vou deixar aqui, enquanto isso, a gente vai fazer essa parte aqui, e esses dois aqui. Então, vamos lá, hein? Vou lixar, um pouquinho mais aqui, para deixar mais lixo. Obrigada, Rosângela, pelas estrelas. Então, aqui em São Paulo, você encontra em Guarulhos, tá? Você encontra na Night Count, tem onde você encontra o MDF, que eu uso, e encontra também no ateliê Sweet Dreams, tá? Olha, já cheguei a 810 estrelas, muito obrigada. Ah, eu não sei, Elisa, ah, eu não sei se elas enviam, tá? Aí, tem que falar com o pessoal mesmo, que das lojas. Bom, vou usar agora alguns tons, de cinza aqui. ó, esses quatro tons aqui, que eu vou usar. Lenira, obrigada, Lenira, pelas estrelas. Vou usar o grafite, o cinza sombra, o cinza escuro, e o prata, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui. E no Nordeste não tem, Dalva, eu vi uma postagem lá no grupo das tintas Pucolor, que depois vocês podem entrar e pedir para ser adicionada nesse grupo, alguém em Fortaleza comprou as tintas da Pucolor, mas eu não sei quem, viu? Ó, deixa aqui. Agora o cinza sombra, que é um cinza um pouquinho mais claro. Esse aqui, ó, que é cinza escuro, mas ele é clarinho, viu? E aí, o povo tá indo embora, né? Tão gostando, não? E o prato? Vamos lá. Ó, a CTA Tintas tá aí, ela vem de toda a linha da Pucolor, viu? Carole, obrigada, pelas estrelas. Carole, tá aí, Denise, viu? Então, olha, tá aqui, olha, os quatro tons, tá? Ó, esse aqui, grafite, cinza sombra, cinza claro, e o prato. Vou usar para isso, essa esponjinha aqui, olha, eu já até deixei uma aqui na água. essa esponja de lavar carro, tá? Ó, se vocês tiverem a esponja marinha, melhor, tá bom? Se não, pode ser essa, ó. Aí, o que eu fiz? Eu deixei na água para dar uma hidratada, e tiro bem o excesso, tá bom? Olá, Ana Fiche, tudo bem? Obrigada, muito obrigada. Ó, olha lá, CTA Tintas falou que envia para Portugal, obrigada, Elisa. Então, vamos lá? Vou pegar primeiro esses dois aqui, ó, que nós vamos fazer. Ai, gente, esqueci o nome agora da técnica de pintura. Eu esqueci. Ó, pegar os dois tons aqui. Ah, acho que é galvanizado, imitação de galvanizado, tá? Ó, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou colocando aqui, e dá para ver os dois tons, tá? O cinza, que é um pouco mais claro, e o tom do grafite, tá? E vai ficar alguns pontos claros aqui embaixo mesmo, não tem problema, o objetivo é esse mesmo. E, ó, eu vou fazer nesse movimento aqui, ó, com a minha mão, para não ficar uma coisa muito... chapada. Ó. Certo? Lindo, né, Maria... Maria do Carmo Sena? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse. vamos lá, pegar os dois tons aqui, ó, os dois aqui na minha buchinha, ou esponjinha, tá? eu falo buchinha, eu falo buchinha, mas tudo depende, né, do lugar que vocês estão, né, que é meio regionalizado, os termos, né? Aqui em São Paulo, a gente fala bucha de lavar louça, alguns lugares falam esponja, como é que fala na cidade de vocês? Aqui eu chamo de bucha, aí eu não sei como vocês falam. Ó. Certo? Primeira etapa foi essa. Vou secar isso aqui, tá bom? Ó, vamos secar. Enquanto isso, eu vou ler nos comentários de vocês, mas não tem comentário pra eu ler? Vocês estão tão quietinhas, aí não tem nada pra eu ler. Vocês têm que aproveitar e ir falando pra eu poder ler na hora que eu vou... secando. Rosaninha, obrigada pelas estrelas. Olha, eu já cheguei a 955. Falta 45 pra mim. Pronto. Obrigada, muito obrigada, viu? Tá atenta, né, Carla? Tá certo. Oi, Lourdes, Vitalino, bom dia. Bom dia, Dagmar. Vocês estão compartilhando, compartilhar bastante, ou não, hein? Vocês têm que me ajudar. E o jeito de vocês me ajudar é compartilhando, viu? Ô, Rosaninha, obrigada. Pronto, ó, chegamos a mil estrelas. Gabriela. Gente, só agradecimento pra vocês. Obrigada, Rosaninha. Muito obrigada, viu? A Maria de Portugal. Vocês estão admirando, mas vocês têm que falar comigo, senão dá a impressão que eu tô sozinha. Obrigada, Maria Elizabeth. Quando vocês conversam comigo, aí é legal. Eu não me sinto só. Oi, Elisângela. Olha, agora eu vou pegar aqueles outros dois tons, tá? O cinza escuro, que é um cinza claro da Full Color, e o prata, tá bom? Vocês compartilharam? Ah, então tá certo. Ó, vou só virar a esponja aqui do outro lado, e vou pegar os dois tons aqui. Parece que tá a mesma coisa, mas tem o tom metálico do prata, tá? Ai, obrigada, Daniela, por ter compartilhado. Tiro um pouco do excesso, e vou dando batidas agora aqui, ó. Vou virando minha mão, tá? Como vocês estão vendo, ó. Deu pra ver bem? Ai, obrigada. São lindos, né, Miriam? Aqui não é gel, viu, Renata? Aqui são, são as tintas PVA mesmo, não tem gel aqui não, tá? Já falo, já repito pra vocês os tons que eu usei. Aqui foi o grafite, o cinza sombra, olha aí. Oi, Tânia Anish, bom dia, Isabel Ribeiro de Portugal. Obrigada, Tubiara. Fazendo almoço, Jandira. E aí, de perto, a gente vê o cinza mais claro e o prata, é bem legal, viu? Tá, Tânia, tá bem legal mesmo. Oi, Márcia César. Aqui tá calor, mas não tá tão calor não, viu? Isso, vê com calma, Elisa. Obrigada, Rosângela. Deixa eu enxugar aqui minha mão. Ó, então foram esses tons que eu usei, ó, tudo PVA, gente. Primeiro, grafite e o cinza sombra, que são esses dois. E usei esse daqui, que é o cinza escuro e o prata, certo? Ah, sim, no craquelê foi gel, verdade, foi gel, foi, no craquelê foi. Foi o niquelado, o verde dourado e o ferro dourado, tá bom? Vou secar e vou ler nos coisas de vocês. Oi, Patrici, Nay, boa tarde. Obrigadão, viu? Conseguiu anotar, Renata? Ó, niquelado, ferro dourado e o verde dourado. Foram esses que eu usei no craquelado. Ó, vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que pareça ainda mais, ó, é só aumentar aqui essa parte do cinza claro, tá? Tá quente, Olga? Aqui tá gostoso, tá calor assim, eu tô com o ventilador ligado. Não sei lá fora, né? Mas aqui dentro tá gostoso hoje com o ventilador. Tem dia que nem o ventilador aguenta. Pronto. Deixa eu só guardar esse restinho aqui, ó. Vocês viram que eu usei bem pouca tinta, né? Vou guardar pra não, não, pra gente não desperdiçar, né? Ó. Esse grafite é lindo demais, né, gente? Fala a verdade, viu? Então, a CTA tintas que tá aí, ela tem toda a linha. Eu não sei se a Mônica Pimenta tem, tá? Oi, Patrícia Brandão! Tá quente aí no Paraíba? Tá chovendo, marmizinho, onde você mora? Ó, já fiz, já tá seco, tá? Aí, eu vou usar agora, olha, gente, essa tinta metálica que é o ouro sombra, tá? Olha que cor linda! Vou colocar só um pouquinho aqui dele, bem pouquinho. Parece metal, não parece? Ó, eu vou pegar o outro lado aqui, ó, que eu não usei. E eu vou só passar aqui, ó, nos cantos, tá? Ó, é como se a gente fosse dar uma sombreada aqui, nada demais, tá? Ó, e vou fazer aqui em alguns lugares, aqui e aqui. ó, minha mão fica imunda, né? Campo grande, tá quente, né, gente? Vou limpar minha mão, vou colocar minha esponjinha aqui e vou secar. Vamos lá, hein? Ó lá, você ter a tinta está falando das promoções, tá? Ela tem toda a linha, tá bom? Ó, a Silviane, que é professora da Fucola, também vende as tintas da Fucola no nosso ateliê vai Silviane. Deixa eu ver aonde mais, assim, ó, em Sara, na Casa da Arte, na Casa Arte, Santa Catarina. Nossa, tá calor aí, hein, gente? Fica parecendo metal, não fica, gente? Tá bom, beijo, Jô. Compartilhou? Todo mundo que tá aí já compartilhou ou não, hein? Olha, eu vou pegar agora aquele gel, ó, o ferro dourado. Embora eu dê as batidinhas aqui, eu vou fazer agora uma sombra, um sombreado, um flutado, com o pincel chanfrado, tá? Vamos lá. Ele é bom mesmo, é da Zap, o meu. Essa é a marca, né, do meu. Deixa eu pegar aqui. Esse pincel aqui que eu vou usar, ele é da Julie Santiago, tá? Ó, da Royal. Ele é ótimo. Deixa um potinho aqui, ó, com água. limpa, ó, vou pegar aqui do lado, tirar um pouquinho, só, ó, e vou fazer um sombreado aqui, ó. só pra parecer um pouquinho mais envelhecido. Ó, acho que vocês conseguem ver, né? Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Vocês têm assistido os vídeos, gente, que eu tenho colocado? os vídeos rápidos. Aí, se vocês quiserem me ajudar, é, compartilhando esses vídeos, tá? Quando vocês compartilham, comentam nesses vídeos. Eu sei que a maioria que assiste as lives aqui gostam de MDF, né? Mas é legal a gente também aprender umas coisas diferentes, né? Fazendo reciclagem. Eu gosto muito. Ó. Certo? Só isso. vou deixar isso aqui secando pra gente fazer as outras partes agora. Sai uma e entra o outro. Tudo seco por enquanto, gente? acho que vai ficar bonita, viu? Deixa eu ver. Olha, eu vou usar agora um tom, gente, que é esse aqui, ó. É o verde de folha metálico, Eu pensei em algumas combinações, eu resolvi usar esse tom por causa do papel, tá? Que tem esse verde aqui. Então, olha, eu já passei um fundo aqui, então vamos lá. Deixa eu só aguardar isso aqui. Bom dia, Cidinha. Ah, é, Marcia César? Depois me mostra. Posta lá no Face, me marca. Deixa eu pegar outro. Esse aqui já tá cheio, né? Vamos pegar um aqui limpinho, pra vocês verem bem a cor. Ó. Acho que foi muito aqui, mas depois a gente tira o excesso. Olha essa cor, gente. Que maravilha. É o verde folha metálico. Vou tirar bem o excesso aqui. E vamos lá. Vai dar uma vida lá em cima daquela placa imitando os galvanizados, tá? Olha que lindo. Gostaram dessa cor, gente? Eu achei ela linda demais. lembrando de pegar assim, olha, daqui, olha quanto que eu peguei, peguei muito, né? Ó, lembrando que vai parecer que eu tô colocando o café, pintando errado, mas não tô não, tá? Olha aí, gente, que coisa linda esse tom. Quem gostou, fala pra mim. ou vocês não gostaram do verde? Assiste, Patrícia, você vai gostar, compartilha. Oi, Maria Cristina Machado, bem linda, tava sentindo sua falta. Como você acha o queijo, de Sara Machado? Fala pra mim. Obrigada, Vera. Pô, você acha que vocês vão gostar? Vocês estão tão quietinhas. Pra quem tá assistindo no YouTube, eu não consigo responder os comentários, tá? Mas depois eu respondo. É, eu também gostei, viu? Vou passar mais uma de mão. Tiro o excesso. Então, vocês entenderam por que que eu passei a base acrílica embaixo? Que era justamente pra não mudar a tonalidade dele. Porque se a gente passa direto no MDF, às vezes a gente pode mudar, não vai ficar com a tonalidade exatamente como é, tá? Esse verde, marmizinha, é o verde folha, metálico, tá? É o lançamento da Focolor. É uma das metálicas. O Focolor lançou vários tons metálicos lindos. Um foi esse. Tava doidinha pra usar. Ai, que bom, viu? Ela é linda, né? É lindo esse tom mesmo, gente. Vou guardar, vocês viram que eu não usei quase nada, né? Derrubei quase o pote inteiro aqui. Ó. Tiro, vamos limpando aqui do lado. Isso, exatamente. Olha que lindo, gente. Ele é maravilhoso, viu? Ele é maravilhoso. Vou secar rapidinho. Ah, você tem que compartilhar, Jussara. aí tem a opção compartilhar. Compartilhe, que aí você vai assistir quantas vezes você quiser, tá? Aproveita, quem ainda não curtiu a página, curte a página. Assim, vocês vão receber toda a notificação, tá bom? Sempre que eu postar um vídeo novo, ou quando eu estiver fazendo live, vocês vão receber notificação. olha, vou deixar aqui secando, terminando de secar mais um pouquinho e vamos voltar para a nossa placa, tá? eu queria saber onde eu coloquei a minha espátula para eu poder esticar ali. Eu não sei onde eu guardei. Deixa eu só beber água. gente, é impressionante, né? Eu não sei vocês, mas as coisas somem tudo aqui na hora da live. Olha, já dá para a gente ver aqui, ó, vai ficar bem aqui no meio, ó. Vai ficar bem legal, gente. Vai ficar bonito. Tá aqui do meu lado, né? Ó, vou ter que passar, deixa eu ver aqui. É que aqui ficou sem cola, por isso. Deixa eu passar a cola aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Oi Lúcia, bom dia, gostou Denise? Ah, na Metallica tem, né? É lá em Pedreira, não é, Zinete? Olha, e agora, gente, eu vou... Deixa eu só limpar minha mão aqui, pra gente continuar. Eu vou passar o verniz, vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Vamos ver. Pelo menos no papel, tá? No gel não precisa. Só vou passar no papel. Vou pegar um pouquinho aqui, vou pegar um rolinho aqui e vou passar o verniz, pra eu poder trabalhar aqui em cima desse papel, sem medo. Gente, é lindo esse papel, né? Ai, obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Então, compartilhem, hein? Pra mais gente ver. Papel, poalha? Aqui? Não, é papel da Opa, Márcia. E aqui em cima é... Estêncio com gesso, tá? Estêncio das benditas criações, estêncio pra querer, com o gesso da Fulcolos. Bom dia, Márcia. Você tá gostando, Ana? Eu sou Dória. Dória, né? Não é Dória. Eu tô com o governador e acabei. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se secou, do velhinho secou, viu? Então, vamos lá. Vamos fazer um sombreado aqui. Com o marrom, tá? Vou pôr aqui só um pouquinho. Nada de mais, porque a gente vai fazer uma sombra bem rapidinho, tá? Então, vamos lá, hein? Vou pegar aqui, ó, o meu pincel fituar. Vou tirar o excesso dele aqui. E ainda vou tirar um pouco aqui, ó, no meu... E eu vou só dar um... Deixar ele mais escuro aqui, tá? Olha, aqui eu não passei venice, porque já tá com gel, tá? Então, não precisa, tá bom? Oi, linda Cí, bom dia. É, aqui no meio é o papel da O Papel. Aqui também, ó. Passando aqui... Sem aumentar o tanto aqui no meu... Bom, alguma laca é importante você ter pra você poder, sei lá, viu, Marcia? Você pode tentar usar verniz, mas, assim, eu não posso te garantir, porque eu fiz com goma laca, tá? Vou tirar o excesso aqui. Tá dando pra vocês verem bem, gente? Acho que tá, né? Olhem aí pra mim se tá dando pra ver. Oi, Elza, você gosta? Ah, então tá bom. Seja bem-vinda aqui. Oi, Elza. Ó, só com aquela sujeirinha no pincel, tá? Nada demais. É que a placa é grande, né, gente? Lembrando que essa placa já tem lá no site da ArtCountry, tá? Então, se vocês quiserem comprar, ou então é só ligar lá na loja. A Mônica faz uma visita virtual lá com vocês, faz por videoconferência, né? Ou videochamada, aliás, e mostra tudinho que tem lá pra vocês. Olha aí que legal. Não é verdade? Valoriza mesmo, também acho, viu? Ó, e como a gente passou a cola mais o verniz, a gente pode trabalhar tranquilo em cima desse papel aqui, que você não corre o risco de rasgar, tá? Mas ele tem que tá seco, tá bom? Olha aí, prontinho. Não, é da O Papel, Patrícia. Aí, aqui, ó, do lado também, já vou colocar esse gel aqui. Ó, essa é uma ideia pra decorar a placa. Aí, o que vocês vão colocar depois, aí vocês podem decidir, né? No meu caso, eu escolhi fazer com esse kit aqui, da ArtCounting, né? Ieda Bonina, sua primeira vez. Bem-vinda aqui, minha querida. Ieda lá da Bahia. Olha aí. Tá bonito, hein? Quer dizer, eu tô gostando, né? Vou secar. Pra gente começar a colar os atletas. E olha, vamos combinar, né? Tudo de bom esse... Esse papel aqui, da O Papel. É lindo, né, gente? Oi, Osmarina. Obrigada, Raquel. A ArtCounting é mesmo, tudo de bom, viu, gente? É maravilhoso o InartCounting, gente. Olha, vou colocar aqui. Olha, o verde já vai dar um destaque aqui em cima, né? Ela ficou rústica e delicada ao mesmo tempo, né, ó. Só pra gente ter uma ideia de como vai ficar. Olha aí, gente. Bem bonito, né? Eu vou começar a colar aqui primeiro, nessa parte, pra gente ver, viu? Ah, esse papel é lindo, né, Lucinda? Vamos colar? Pra colar, a gente usa cola branca e cola instantânea. Pra ser mais rápido, tá? Mas o que cola mesmo, gente, é a cola branca. Vou colocar um pouco da cola branca aqui, ó. É, não, é de segunda-feira é aqui, Eda. Quarta é no YouTube. Ó, vou passar aqui a cola. Ó, vou passar aqui a cola. Aí, a gente pode fazer também essa placa e usar aqueles moldes de biscuit que a Mônica tem, que são lindos também, tá? Então, dá pra vocês, quem compra com a Mônica sabe desses moldes de biscuit que ela tem. Dá pra fazer uns trabalhos bem bonitos também nas placas, tá? Então, vamos lá, vamos colar aqui, ó. Olha aí. Carmen, obrigada pelas estrelas, Carmen. Olha, gente, ganhei mil e cinquenta estrelas hoje. Só tenho a agradecer a vocês, ó. Eu amei essas cores. Gostei mesmo. Vamos lá, passar lá. Cola branca. Alessandra, obrigada pelas estrelas também, gente. Ó, é engraçado, Margarete, que às vezes eu fico assim, pensando, às vezes eu acordo de madrugada e fico pensando em combinação de cor. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas eu faço teste antes, gente. Eu gosto de fazer teste. Vou mostrar pra vocês que eu faço teste, tá? Tá bem retinho. Tá bem retinho. Quando eu vi esse do café, lá na Mônica, quando eu fui, eu fiquei tão encantada que era um que tava pro bazar. Aí eu falei, ah, deixa eu levar, deixa eu levar. Eles iam usar no bazar e a Mônica deixou trazer, viu? Então, olha, lembrando que esse MDF aqui que eu uso é lá da ArtCountry, tá? Vocês encontram no site www.dartcountry.com.br Ou vocês podem ir lá no site, pegar o telefone da loja, ligar lá na Mônica e falar assim, olha, Antônia falou que você faz uma videochamada pra mim mostrar a loja. Ela mostra, Andréa mostra tudinho lá pra vocês, viu? Vale a pena. Quem já foi aí na ArtCountry, pode dizer aí pra vocês se vale a pena, viu? Deixa eu ver se tá bem certinho. Olha aí. O que vocês acham? Ficou legal, né? Essa é uma ideia de cor, tá? Mas aí vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá bom? Vamos pegar a placa. Gostou, Carmen? Gostou, Daniela, Janaína? Vou pegar a placa. Vou pegar ela assim. Opa, peraí. Olha, eu já ia colocar de ponta cabeça, porque aqui tem uma abelha, gente. Olha o que que ia acontecer. Depois eu ia sentar e chorar, né? Agora é só colar. Dá pra gente colocar bem o meio dela aqui, certinho. Vou pegar aqui a distância. Dez. Ó, tá vendo? Tava torto. Não, a Art Country é em Guarulhos, Márcia. É em Guarulhos, tá? Grudadinho com São Paulo. Eu uso a cola branca extra, tá? É uma cola de boa qualidade que vocês têm que usar. A Art Country é em Guarulhos, na Vila Galvão, tá bom? Tá bom? Bem perto de São Paulo. Isso, a Mônica vai fazer bazar na quarta. É verdade, Raquel? Oi, Valéria. Tudo bem? Isso, assiste sim. Você vai gostar, viu? Lembrando a vocês, pra quem é novo, que tá aí a primeira vez, eu tenho aulas online já gravadas e disponíveis. São mais de 20 aulas, tá? Ah, tadinho. Deixa a abelha aqui. É uma abelha, assim, carita. Eu ia deixar ela de ponta cabeça, gente. Deixa eu só marcar aqui 10 centímetros, pra eu não me perder. Vamos ver. Vou só medir aqui, pra ver se tá certinho. 10 de um lado e 10 do outro. Perfeito. Oi, Vera. Boa tarde. Aqui e aqui. Quase acabando, hein? Quem tá aí desde o começo, hein? Que teve paciência de ficar até agora. Tem alguém aí que tava desde o começo? Tem algumas, tem, né? Que eu sei. Vai falando aí pra mim. Ah, tem bastante. Ah, você tem alergia. Entendi. Eu nunca fui picada por abelha, então eu não sei se eu tenho alergia, gente. Obrigada a todo mundo que ficou. Até agora, por ali. Rosa Faramilho, obrigada pelas estrelas. Olha, 1140 estrelas, gente. Muito obrigada mesmo, de coração pra vocês, viu? Deixa eu ficar em pé, tá? pra poder colocar isso aqui certinho. Bem isso aqui no meio. Ai, tá bom, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que tá por aí ainda. Ela demorou um pouquinho mais, né? Nem sei quanto tempo que a gente já tá de live, mas é porque tinha algumas etapas, né? Precisava. Então, eu queria pedir pra você que ainda não compartilhou, compartilhe, pra você que tá chegando agora, né? Se inscreve ou no canal do YouTube, Antônia Pires Artesanato, ou aqui na página. ou curte a página, segue, tá bom? Tá bom? Tá ficando legal, né, gente? Eu amei essa placa. Ó, e aí... Ela merece um gancho, assim, um pouco maior, né? Pra colocar as... xícaras. E aí, dá pra colocar três, tá? Porque quatro, eu acho que vai ficar muito... muito carregado. Se isso aqui fosse menor, dava pra colocar até mais, né? Mas, como tem menos, é... dá pra colocar. O menor espaço. Oi, Lucirene! Boa tarde! Isso, assiste, você vai gostar. Oi, Liana! Boa tarde! Chegou agora? Bem-vinda! Tá, ó... Então, eu acho que esse aqui de ouro velho combina bem aqui, ó. Dá pra colocar três, tá? Coloca um aqui, outro aqui. Eu comprei uma... Ai, como é que fala? É uma... Aquele negócio que é pra... Esqueci. Olha, aquele negócio que é pra fazer negócio, né? É... Paracusadeira, mas eu não sei mexer ainda, né? Eu vou aprender, pra que aí eu consigo fazer aqui na aula e mostro pra vocês. Mas o ponto é, ó, colocar... E dá pra colocar três aqui e vai ficar bem legal, viu? Então, é isso, olha. Espero que vocês tenham gostado. Tá o contrário aqui pra vocês, mas tá certinho, tá? É café que tá escrito aqui. E isso, é pra... Justamente isso, pra pendurar xícaras de café, ó. E ele é grande. Então, vai ficar bem legal. Dá pra colocar os três e pronto. Na parte de trás, a gente passa um já envelhecedor ou uma tinta e tá pronta a nossa peça. Certo? Vou levantar aqui. E eu já tô sem voz. Gente, eu tô ficando com alergia à tinta. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu entro aqui no ateliê e já vou ficando sem voz. Mas tá bom. Ó. Deixa eu ver se colocou bem colocadinho. Acho que sim. Olha aí, gente. Lindo. E olha esse craquelado. Que legal que ficou. Perfeito, né? Ó. Gostaram? Nem tô conseguindo ler. Acho que eu preciso trocar meu óculos. Combinaria sim, Cícera. Por causa disso daqui, né? Combinaria sim, viu? Mas ficou? Ficou legal, né, gente? Ficou rústica e delicada ao mesmo tempo que é do jeito que eu gosto. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí, todo mundo que compartilhou, a todo mundo que me mandou estrelas. Olha, ganhei 1.140 estrelas hoje, gente. Isso vai me ajudar, vocês podem ter certeza, vocês podem ter certeza, eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Queria agradecer muito aos parceiros, né? Queria agradecer muito aos parceiros, né? A Art Country com essa placa, esses apliques maravilhosos, né? Sem contar o preço da Art Country que não tem pra ninguém, né, gente? Gente, eu acho que esse kit lá no site tá 20 reais, se eu não me engano. Eu acho que é isso que eu vi, tá? Mas depois aí no cabeçalho da nossa live eu vou colocar o nome dos parceiros ou no YouTube na descrição, o link, tá? Pra quem quiser comprar. E lembra de ligar lá na loja e fazer um tour lá que vocês vão gostar, tá? É, papel, o papel a Artes da Isa deve vender, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela tem esse papel. O stencil é das benditas criações do meu parceiro, do Nauri Júnior, tá? Então tá aqui, eu usei as tintas e os auxiliares da Full Color, usei aquela espátula perfeita aqui pra gente fazer nossa decupagem, né? A lixa da grid e foi isso, tá bom? Então é isso, crianças, fiquem com Deus. Isso, faz, Edilane? Faz sim, você vai gostar, tá? É, fiquem com Deus, continuem se cuidando, tá bom? E aí, se der tudo certo, quarta-feira eu vou estar lá no YouTube, a uma e meia da tarde, pra fazer mais uma peça com vocês. Ainda não sei que peça que eu vou fazer, tá bom? Se gostou, curte, compartilha, tá bom? Assim vocês me ajudam. Beijos, crianças, fiquem com Deus, tá? Até mais, tchau! Tchau! Tchau!